Mas, olha, um tema que tem sido muito comentado, que, aliás, foi um dos grandes destaques do noticiário político estadual desta semana, que está terminando hoje, foi a vinda da ex-governadora Rosiana Sarney em sua caravana. A Rosiana tem umas caravanas, a gente chama Caravana da Guerreira, que está aí percorrendo várias cidades e regiões. Ela que é pré-candidata ao governo do Estado e esteve em Caxias com a sua caravana, acompanhada do senador Lobão, que é pré-candidato à reeleição, e mais o José Sarney Filho, o Sarney Filho, irmão dela, que é deputado federal e é pré-candidato ao Senado também, e ainda o Edinho Lobão, Lobão Filho, acompanhando aí a caravana da Rosiana. Agora, o que que gerou tanta notícia, tanto comentário desse fato da vinda da Rosiana aqui para Caxias? Tem uma vinheta no meio aí, Didier. O que que gerou tanta notícia, tanto comentário, essa vinda da Rosiana aqui para Caxias? Foi a maneira fria, sem animação, sorumbática, como a Rosiana e companhia foram recebidos aqui em Caxias. Repercutiu muito e expôs o atual momento de extrema dificuldade, porque passa a pré-candidatura da Rosiana Sarney, que já foi uma política de altíssima aceitação no Maranhão, mas que hoje, pelo que se está observando nas passagens da Rosiana pelas cidades do Maranhão e aqui em Caxias, eu posso sinceramente afirmar que foi um vexame. Pouca, muito pouca gente. Eu até coloquei no meu blog que o espaço para cerca de 180 cadeiras, havia dezenas de cadeiras ainda desocupadas. E aí alguém depois me fez uma correção. O espaço tem 98 lugares, 98 cadeiras. E ainda assim havia cadeiras desocupadas. Quer dizer, foi muito fraco. Se percebeu nessa passagem da Rosiana a fragilidade da base que pretende lhe dar sustentação durante a campanha visando as eleições de outubro vindou. Não havia grandes líderes ou líderes relevantes para receber, recepcionar a Rosiana, tirando a ex-prefeita Márcia Marinho e o vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Junho, que são aliados muito próximos, eu diria até aliados umbilicais da Rosiana, do clã Sarney, da oligarquia, como alguns chamam, já há vários anos, décadas, desde quando a galinha criou dente, já eram aliados. Mas tirando esses dois, faltou presença efetiva de lideranças, de relevância. Tanto faltou liderança, como também o setor empresarial de Caxias não esteve representado. Não tinha lá, não compareceu a esse evento de pré-campanha da Rosiana, um grande empresário da cidade. E se você tem uma candidatura ou uma pré-candidatura que se coloca como a principal antagonista do cenário pré-eleitoral, aquela que tem, teoricamente, em tese, as maiores condições de disputar o pleito com o governador que busca ir à reeleição, se você tem um encontro desse, numa cidade importante como é Caxias, e vê a carência de lideranças políticas, de lideranças empresariais, lideranças mesmo comunitárias, religiosas, você vê o vácuo que está, o grau de dificuldade, porque passa o grupo Sarney, com vistas a essas eleições de outubro. Agora, tanto é, isso é do conhecimento de todos, sobretudo da cúpula sarneysista, incluindo aí a própria Rosiana, não é segredo que a Rosiana não tem aquela motivação pessoal para disputar a eleição, falam-se, e isso não sou eu que falo isso, a imprensa, os blogs, há um rumor muito forte de que a própria Rosiana não estaria com essa disposição toda para concorrer às eleições de outubro. Mas por quê? Rosiana, que foi já governadora do estado do Maranhão por quatro mandatos, ela foi duas vezes reeleita governadora, embora uma teve aquela situação meio que vexatória da cassação do Jackson Lago, mas ainda assim, foi governadora, é a política que mais tempo exerceu o mandato de chefe do executivo estadual maranhense. E por que então, com todo esse cacife, Rosiana estaria relutando em ser a candidata do grupo Sarney, nas eleições de dois mil e dezoito? Por razões óbvias, a principal tem a ver com a biografia da própria Rosiana, uma mulher que foi governadora, que foi senadora, que foi líder de governo no Congresso Nacional, a primeira governadora do Maranhão, passar ou sujeitar-se a passar por esse tipo de constrangimento. Essa semana a Rosiana esteve em Pedreiras e reuniu meia dúzia de gatos pingados num evento lá. Aí foi para Codó, pouca gente, porém um público já melhor do que o de Pedreiras. O pessoal fala até que foi o Bita de Barão que levou, botou o povo lá para aplaudir a Rosiana. Talvez seja até brincadeira, não é assim também. Mas o fato é que mesmo o Codó, que deu um público melhor, não foi lá essa Coca-Cola toda, não foi o esperado pelo grau daquilo que já representou a Rosiana no Maranhão. A Rosiana chegava em qualquer cidade do interior e parecia que estava chegando o Michael Jackson. O povo todo em cima, os políticos, o povo mesmo, cidadão comum, queria ver a Rosiana e tal. Só que o desgaste desses quase 50 anos em que a família Sarney esteve no poder, é um desgaste natural causado pelo tempo e, sobretudo, pelo legado, pela herança deixada aí para o povo maranhense, que quando a Rosiana saiu em 2014, a gente lembra, não precisa ter memória fotográfica, para lembrar a situação, o caos que estava mergulhado o Maranhão todo dia, praticamente, na mídia nacional, com notícias tristes, terríveis. Pedrinhas, todo dia tinha decapitação lá em Pedrinhas. Era incrível. Se ligava o noticiário, o jornal O Bom Dia Brasil da Globo, de manhã já estava lá, os caras mostrando pedrinhos lá, presos, decapitados, enfim, era uma situação de caos total. O analfabetismo do Maranhão, deixado pela Rosiana e companhia, ultrapassava aí os 20%, quer dizer, 20% da população maranhense era analfabeto. São Luís, a capital, estava entre as 50 cidades mais violentas do país. E aí a gente vem para o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e verificava que das 30 cidades de pior IDH do país, 5 eram aqui do Maranhão. E aí é o que revelava a pobreza extrema, embora seja um problema que ainda não foi superado. Você acompanha aí os esforços do governo, mas é um problema que ainda não foi superado, até porque não é fácil superar esse quadro que foi deixado aí de extrema pobreza, extrema miséria para o Maranhão. Mas vamos voltar lá para a caravana da Rosiana. E aí a Rosiana vem para Caxias, onde, historicamente, ela sempre foi recebida com muita festa, com muito oba-oba e tal. E quando anunciaram que o evento da Rosiana seria no auditório do hotel, do hotel Alicrim, já me revelou um quadro de preocupação da Rosiana e de seus coordenadores de pré-campanha na possibilidade de não haver órgão, de não haver público suficiente para receber a pré-candidata. Não que isso vá de encontro à qualidade do auditório do hotel Alicrim, muito pelo contrário. O hotel Alicrim é um dos melhores hotéis do Maranhão. A estrutura fantástica, de coisa de capital, o auditório incrivelmente confortável e tal. Só que não com o tamanho para um evento que tinha a pretensão de fomentar a pré-campanha da Rosiana e dos dois pré-candidatos ao Senado aqui em Caxias e região. E foi o que aconteceu. Quem pensou num espaço pequeno, restrito, que se você colocasse lá 100, 110 pessoas ia lotar, estava certo. Agora, não contava que mesmo um local pequeno não fosse lotado na sua totalidade exatamente por falta de público. Aí tinha até ônibus trazendo pessoas de... São... Aquela cidade lá de... Quem vai aqui para São Luís, lá onde tem um posto lá que a gente... São Mateus. Tinha um ônibus trazendo pessoas lá de São Mateus e tal. E um radialista amigo meu lá de São Mateus e disse, Ricardo, aqui botaram ônibus para ir e tal, mas, olha, foram 15 pessoas. Nesse ônibus lá de São Mateus. Quer dizer, falta, sabe, o apelo, falta a motivação, falta o opa-opa para motivar as pessoas para irem aos eventos da Rosiana. Mas por que isso especificamente aqui em Caxias? É muito claro se a gente for fazer aí um retrospecto da história política recente aqui da nossa cidade. E aí, voltando aqui para a década de 90, por exemplo, quem tiver uma memória deve lembrar que a Rosiana fez uma grande sacanagem com o doutor Humberto. ele era deputado na época, lá nos idos dos anos 90, ele era deputado e era o presidente do PFL aqui em Caxias. A Rosiana era do PFL, era governadora do PFL. Ela sempre teve, na verdade, com o PMDB, que é o grande partido do Sarney, sempre foi. Mas na época a Rosiana era do PFL aqui no Maranhão e tal. E o PFL aqui em Caxias era do doutor Humberto. O que que fez a Rosiana? Simplesmente tomou a legenda do PFL das mãos do doutor Humberto e colocou nas mãos dos marinhos. uma humilhação desnecessária contra um cara que era um aliado fiel dela, um cara que sempre esteve com ela. E, claro, isso ocasionou com que o próprio doutor Humberto viesse a romper com o grupo Sarney na primeira oportunidade, naquela oportunidade que foi construída lá atrás ainda, quando o Zé Reinaldo rompeu com o grupo Sarney e houve a eleição do doutor Jackson e já a partir dali o Humberto Coutinho se assumiu na oposição ao Sarney. Por que que eu falo isso? Porque certamente pela cabeça da Rosiana deva ter passado vários questionamentos. Ela deve ter perguntado por que que está acontecendo? Por que que eu chego nas cidades, eu sou tão fria, friamente recebida? Por que que eu não sinto mais o feedback, o calor dos meus eleitores? As razões são várias. Os indicadores socioeconômicos deixados pelo grupo Sarney, resultado dos 50 anos de abandonismo do Estado, eles são o alicerce para a construção desse entendimento. Mas se a Rosiana for buscar as maldades pontuais que ela fez quando o governador e essa de humilhar o Humberto Coutinho é uma delas, certamente ela vai chegar à construção desse entendimento do porquê o povo não quer mais a volta dela. E há outros fatores aqui de Caxias também, que certamente refletiram nessa recepção fria que a Rosiana teve aqui. Por exemplo, quando a Rosiana era governadora do Estado, aqui em Caxias os recursos, os cargos, a máquina do Estado eram concentrados nas mãos do Paulo Marinho. Rosiana só tinha olhos e ouvidos para um aliado. Ela tinha todos os grandes políticos da década de 90 aqui em Caxias, ela tinha todos aliados dela, porém só prestigiava um. Daí porque foi se esfarcelando, apesar da habilidade do Lobão, do Sarney e tal, e chegou-se a esse momento aí. Mas, ó, eu vou apagar o break. Agora a gente está aqui, meio de 35. Ele já está aqui no estúdio. Ex-prefeito várias vezes de timão, deputado, um homem que tem história na esquerda, no campo democrático do Maranhão. Então, é uma honra receber Chico Leitora hoje aqui no nosso programa. Depois do intervalo, a gente conversa. Não saia daí que o programa hoje é muito bom com a presença de Chico Leitora.